O Mundo é um lugar assustador, onde o perigo ronda a cada esquina. Estas são histórias incríveis e verídicas de pessoas que enfrentaram momentos de grande desespero e viveram para contá-las. As imagens são tão estarrecedoras, tão impressionantes, tão incríveis, que você pode pensar que está assistindo a um filme, mas não está. Prepare-se para viver a emoção de toda uma vida. Você está para testemunhar os vídeos mais incríveis do mundo. Bem-vindos, nerdinhos e tudo, fãs de jogos, a mais um Chit ou Habilidade. Cara, nós temos hoje Vinícius Elias, o Paranga. Vinícius Elias, o Paranga. Me mandaram esse vídeo aqui e falaram, o grão claramente está cheatado. Então nós vamos para cima e vamos dar uma olhada aqui em o glorioso Vinícius Paranga. O vídeo que me mandaram é assim. Vinícius está no final da partida. Ele vai para cima do painho e dá aquele spray. E nesse spray ele mostra, ali na tela dele, olha só, olha só, né? Ele deixa escapar, ele deixa escapar uma mira. Uma mira oculta, uma mira, olha só, um quadradinho ali que parece travar no corpo do oponente, né? Curiosamente. E aí todos vocês que desconfiam dos jogadores profissionais. Paranga que já tem o histórico aí de PUBG, vários torneios de Warzone. Todos vocês que desconfiam dos Pro Players, né? Que é impossível ter uma habilidade como essa. Mandam um vídeo e desconfiam e falam assim, não é possível, estava cheatado. Eu sabia, todo tempo estava cheatado, né? Então o que pode ter causado esse quadradinho na mira do Paranga? Este quadradinho na mira do Paranga, né? Esse jogo é sempre muito cheio de mistérios, né? Muito cheio de bizarrices. Vejam que antes da jogada final, o Paranga está com um ataque aéreo na mão. Ele está mirando esse ataque aéreo. E a mira do ataque aéreo, o cursor do ataque aéreo, é justamente aquele quadradinho. Ele não usa o ataque aéreo, o jogo acaba a partir dali, a partida se encerra. E tudo indica que o cursor fica bugado, fica travado no meio da mira dele. De forma que ele puxa. E aí tem o quadradinho do ataque aéreo aqui. Cara, é uma das... E aí a pessoa vê isso na live dele, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta, velho. Que a pessoa, a galera, a comunidade, eu vi até um Twitter, né? Um tweet, desculpa. Eu vi até um tweetzinho, mandaram lá pro Paranga uma screenshot, um vídeo curto. E não mostraram a parte do ataque aéreo. Tenho certeza que vai ter gente fazendo alarmismo e falando Ah, é cheat, olha só. Tá a mira dele mecânica, a mira dele tá desenhada na tela e tal. E cara, isso aqui pra mim claramente é outro bug do jogo. Warzone que a gente sabe que não é um jogo referência em termos de não ser bugado, de ser estável. E é a primeira vez que eu vejo isso, nunca tinha visto antes. Mas pra mim não tem nenhuma dúvida, né? Conheço, respeito o Paranga, já transmiti vários e vários torneios do Paranga. É um brother, já joguei junto com ele, inclusive. Maravilhoso o Paranga. É isso aqui, a mirinha do ataque aéreo ficando grudada, como se fosse a mira da arma dele. Inclusive, esse clipe foi mandado pelo Vinazeiro, meu gerente do TikTok. E ele conversou com o animador e motion designer do SBT, o Arcade Pix. E o Arcade Pix mandou um áudio também, explicando que é justamente isso. Na opinião, então, de um profissional, de um animador, de um motion designer, foi isso que aconteceu. Um bug no cursor do ataque aéreo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Escreva nos comentários qual a percepção que você teve da primeira vez e o que vocês estão achando deste quadro. Não se esqueçam de seguir em trovo.live barra jogue como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho